Bom dia meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje é nosso primeiro dia aqui na península de Maraú, na costa do Dendê, na Bahia, a gente acordou super cedo, agora são 7 horas da manhã e eu não quero perder nenhum segundo, porque esse lugar é um verdadeiro paraíso, então vamos aproveitar. A gente está aqui na praia de Taipu de fora, nós estamos hospedados num flat nesse hotel aqui, bem de frente para o mar, o lugar é um puro charme. E aí Fernanda, está gostando daqui? Nossa, eu realmente estou impressionada com a beleza desse lugar, e é muito louco da gente pensar que isso tudo aqui fica no nosso país. Gente, o Brasil é realmente incrível, é maravilhoso, e às vezes a gente fica pensando que a grama do vizinho é mais verde, mas não, é a nossa grama que é mais verde, a gente nem precisa se deslocar muito para chegar no paraíso. Bem, agora chegou a hora de mostrar nossa pousada. A gente está aqui a convite da Dreamland Bungalows, o espaço deles é muito caprichoso, eles têm vários tipos de acomodação, a gente está num flat de frente para o mar, que depois a gente vai mostrar, porque antes a gente vai mostrar aqui a área externa. Eu estou gostando muito daqui porque é tudo muito limpo, muito novo, muito bem cuidado. E aqui eles têm uma academia que é para você não dar nenhuma desculpa e perder seu treino, hein? A gente não vai perder nosso treino não, a gente vai vir fazer hoje à noite aí, né? É sim, já está marcado aqui nosso treino. Tem aqui alguns aparelhos de musculação, alguns halteres, alguns aeróbicos, tudo o que você precisa para poder fazer um treino completo, né? Não é porque a gente está no paraíso que a gente vai deixar de treinar, né? Subindo as escadas aqui, na parte de cima da academia, eles têm um spa. Vamos entrar aqui. Olha aí, eles têm uma mesa de massagem. É muito legal que eles têm esse espaço aqui, né? Sim, eu estava vendo que eles têm vários tipos de massagem. Tem massagem terapêutica, massagem relaxante, tem acupuntura. É um serviço que você paga à parte, é só agendar na recepção, mas eu achei bem interessante o que eles têm. Aqui eles têm uma sauna, aqui tem um chuveirão. O chuveiro você toma antes ou depois da sauna? Não sei. Acho que antes e depois, né? É? Não sei. Na dúvida você toma antes e depois. E tem a sauna aqui. Ó, um espacinho bem legal, né? Olha que legal que você está fazendo sauna aqui, ó. E dá para ver o mar. E chegamos aqui na nossa parte preferida, que é a piscina, né? Não, aqui é muito gostoso, gente. Aqui você não precisa nem de chinelo. Você sai do seu apartamento, entra na piscina, vai, ó. Já está pézinho na areia aqui, ó. Vai para o mar, volta, lava o seu pézinho e volta para a piscina de novo. Você não precisa nem de pôr chinelo. Aqui é o restaurante, é aqui que a gente toma café da manhã. Eles também servem outras refeições, almoço, jantar. Depois a gente vai mostrar o café da manhã para vocês. Ali já é a praia, tem umas espreguiçadeiras para poder ficar curtindo ali, pé na areia. Aí, para esse lado aqui é a piscina. E o nosso quarto é esse primeiro aqui, de frente para a piscina. Vamos mostrar o nosso quarto. Esse nosso super quarto, né? Nosso flat super completinho, porque esse daqui não é só um quarto. E, ó, queria destacar o cuidado que a Dreamland teve com a gente. Eles deram dois squeezes para a gente. Um azul e um vermelho. Eu não sei qual vai ser o meu, qual vai ser o seu? O vermelho é meu. Você falou que a sua cor preferida é azul, então o azul é seu. Olha aqui, ó, bem personalizado. Dreamland Bungalows. E eles deixaram também esse recadinho, junto com os squeezes, falando que é para a gente beber as águas no squeeze, para evitar consumir plástico. Eles têm toda uma preocupação ambiental, né? Sim, eles têm toda essa preocupação com o turismo mais sustentável. Tanto que eu vi várias placas solares no teto dos bungalows aqui. E aqui é a cozinha, né? Cozinha completa. A cozinha é super completa. Tem uma geladeirona, tem forno, tem fogão, tem micro-ondas. Ela é toda equipadinha. Bem, os quartos ficam lá em cima. E aqui tem um banheiro bem amplo, bem bonito. Ali é o chuveiro, é um chuveiro a gás. Eles deixam shampoo, condicionador para você tomar banho. Aqui tem essa pia enorme para você poder se arrumar com esse espelho aqui. E essa toalha aqui, personalizada com o nome deles, verde, é para você ir para a piscina. Eles também deixam umas toalhas brancas para você tomar banho. Bem, aqui é uma lavanderia. É um espaço aberto para você poder secar suas roupas quando você chegar da praia. E aqui em cima são os quartos. Eu gostei que os quartos são bem reservados. Os quartos têm dois quartos. O nosso quarto é esse aqui, que tem a cama de casal. Mas eu vou mostrar esse daqui também, que tem duas camas de solteiro. E é uma suíte também. Ali tem mais um banheiro. E o nosso é para cá. Tem mais um banheiro aqui. Todos os banheiros são bem amplos, muito bonitos. Eles têm o maior cuidado. Deixam as toalhas aqui, tudo decoradinho. O legal é que os quartos e a sala têm ar-condicionado. A cama é super confortável. Nossa, parece que eu dormindo em uma nuvem. E os travesseiros também, né? Não, os travesseiros são ótimos. O ar-condicionado fica ali. Mas também nem é necessário o ar-condicionado. Porque aqui bate uma brisa tão gostosa. Só você abrir essas portas aqui. E aí você pode ficar aqui nessa área externa. Ali você tem vista para o mar, para a piscina. E aí tem essa rede aqui para você poder ficar deitado, curtindo. Nossa, ficar aqui deitado nessa rede, curtindo essa paisagem, eu não preciso de mais nada na vida. Bem, agora a gente vai fazer uma caminhada até um dos pontos mais famosos aqui da Península de Marau, que são as piscinas naturais. E o bom é que a gente está hospedado aqui na Dreamland. E é bem pertinho das piscinas naturais. Então vai ser bem legal fazer essa caminhada. Tem que vir na maré mais baixa, né? Isso, porque aí o mar recua e aí forma as piscinas naturais ali com os... Fica meio que um arrecife, né? De corais. É, aqui a gente já consegue ver que tem uma água sendo represada, porque a maré desceu. Então vai ficar bem bonito, né? É, de manhã a água estava vindo aqui, as ondas. Comentem aí o que vocês acharam do novo estilinho da Fernanda. Tem um chapéuzinho aqui. Mais um chapéu para coleção. Para quem não gostava de chapéu, ó, já tenho dois. Eu acho que eu preciso comprar um desse para mim, porque eu pego muito sol aqui atrás. Olha só o tamanho da faixa de areia que está aqui. Bem, chegamos aqui nas piscinas naturais. E é realmente uma piscinona, ó. É, ó. Você vê que a cor aqui é diferente e aí as ondas quebram lá na frente. Eu acho que merece subir o drone aí para ver lá de cima, né? Eu acho que sim. E aí Se inscreva no canal O lugar é muito bonito Não dá pra ver muito bem aqui Porque a visão mais bonita é de cima Mas aqui dá pra reparar que tem uma parte mais clarinha Mais azul E a parte mais escura é onde tem os recifes de corais E uma galera ali, mergulhando com um snorkel Eu acho que a gente tem que providenciar o quanto antes um snorkel Vamos, vamos comprar um snorkel? Eu acho que a gente deve comprar sim Porque a gente não conseguiu ver Porque não dá pra abrir o olho debaixo d'água do mar Arde o olho Mas eu acho que a gente vai passar por lugares Que vão ter cenários bem bonitos, né? Eu acho que a gente já tá perdendo já De não ter um snorkel aqui E outra coisa importante pra gente saber quando vier aqui É que não se deve pisar nos corais Por uma questão de preservação E também você pode se machucar Porque ele é pontiagudo Ele raspa Então machuca um pouquinho Então não pise nos corais Preserve e nade entre eles assim Pra poder observar Que é uma visão maravilhosa Em breve a gente vai fazer isso com um snorkel E vamos perder o amor à GoPro E mergulhar ela embaixo d'água E uma coisa muito importante antes de vir aqui Tem que vir na maré baixa Então você tem que entrar lá no site da tábua de maré Se procurar no Google Pra ver qual que é o horário da maré mais baixa Que é onde você vai ter uma visão melhor daqui Hoje foi às 3 horas da tarde E ontem foi a 1 hora da tarde Então ela varia cada dia É um horário Então fica de olho nisso E se puder venha com um solzão aqui Porque senão não fica essa água transparente aqui Não dá pra ver nada Então tem que ser um dia bom de maré baixa Olha ali Várias pessoas ali com snorkel Pra ver os corais Embaixo da água Ó o doguinho também Tá observando os corais E o melhor de tudo é que a água tá quentinha Pra variar um pouquinho aqui no Nordeste Tá quentinha mesmo Muito gostosa Bom dia meus amigos Mais um dia começando E hoje é um dia de aventuras Porque a gente vai ter que encarar essas ruas de terra Como vocês podem ver O nosso carro não é um jipe E ele ficou todo cheio de lama Mas ele chegou né Mas chegou Se vai sair eu já não sei Mas não tem problema Porque a Terra Trip já providenciou pra gente um quadriciclo Então hoje a nossa aventura vai ser 4x4 Pois é Falaram que a melhor forma de slow como eu ver por aqui é de quadriciclo Então acho que a gente vai conseguir fazer boas coisas hoje Pra quem tem dúvida de como que funciona o aluguel do quadriciclo O rapaz da Terra Trip trouxe o quadriciclo aqui na nossa pousada E eu tava um pouquinho receoso de pilotar um quadriciclo Porque eu nunca dirigi um negócio desse Ele me tranquilizou Ele me ensinou os conceitos básicos E agora eu tô me sentindo um piloto Então a gente vai se aventurar com um quadriciclo pela primeira vez na vida Falam que é a mesma coisa que dirigir uma moto né É basicamente dirigir uma moto O problema é que eu nunca dirigi uma moto Ferrou porque eu também não Bem, estamos aqui Já conseguido a partida Bora conhecer a região Demorou Deixa eu subir agora aqui Olha o calçom aqui com você aqui Ei, deixa eu me arrumar Agora a gente já chegou aqui Já vai ter que passar por uma poça aqui Então vamos na coragem né Ai meu Deus Acelerou Isso aqui é prática de piloto Segura, segura, segura É muito diferente Por aqui é melhor? E aí também tem moça Só acelerar e já foi amor, vai Uhul Uhul Estou segurando que senão eu vou ficar na posse E chegamos no farol de Itaipu E vocês não imaginam a aventura que é vir aqui de quadriciclo Eu adorei E o lugar aqui é incrível gente A gente tem uma visão 360 graus de toda a península É muito bonito Aqui você consegue ver o mar, aquele azulzinho ali no fundo É o mar Aqui tem uma floresta, uma pena que está meio nublado Senão ia ficar bem mais bonito É então, a gente já saiu o tempo hoje Acordou bem nublado, quando a gente estava chegando aqui Começou a chover Agora está dando uma paradinha Vamos dar uns 5 minutinhos aqui para ver se O tempo abre e fica aquele bonitão Aqui porque isso aqui com sol deve ser incrível Olha, para esse lado de cá Dá para ver que tem umas lagoas Aqui você tem uma vista de toda a região mesmo Tem lagoa ali, tem lagoa lá atrás Aqui é meio que uma estação, acho que de energia E ali para baixo dá para ver a cidade Tem várias casinhas que a gente consegue ver lá no fundo E aí tem a estrada ali embaixo Muito bonito Um passeio muito legal de se fazer Então, para chegar até o farol Eu aconselho a vir com um 4x4 Ou com um quadriciclo que também é 4x4 Porque as estradas para chegar aqui não são muito boas E a estradinha para subir até aqui o farol Ela é daquelas areias bem fofa Então a gente não quis arriscar o nosso carro E o melhor desse passeio de quadriciclo é que você faz ele sozinho É totalmente independente, não tem um guia Você pode conhecer a península todinha aqui Pode ficar o dia inteiro E aí depois você volta para a sua hospedagem E eles buscam um quadriciclo lá Bem, já trocamos de roupa Já tomamos banho E agora a gente vai fazer a nossa refeição aqui na Dreamland Vendo esse pôr do sol Ó, o tempo abriu bastante Fernanda já está aí escolhendo o que vai comer Olha aí, eu tenho que parabenizar esse cardápio Porque ele tem um destaquezinho, ó Em todas as refeições são vegetarianas e veganas Então eu já sei para onde olhar Isso é ótimo Eu não preciso perder tempo com o resto do cardápio E aí Se inscreva. Bem, eu já escolhi o que eu vou pedir. Eu vou pedir um ravioli de espinafre e dadinho de tapioca. O Edu diviciou no dadinho de tapioca. Ah, dadinho de tapioca é muito bom. Sei lá quem inventou isso, mas muito obrigado, cara. E se foi uma mulher? Muito obrigado, moça. E a Fernanda foi procurar quem inventou dadinho de tapioca. É, eu fui porque eu não tenho o que fazer, sabe? E aí foi um cara mesmo que inventou. Ele é um chefe renomado lá em São Paulo. E hoje acho que ele é jurado lá do Masterchef. E chegou aqui nossas entradas. Bonito, né? Muito bonito. Eu adorei a apresentação do meu prato. Eu gostei aqui que os dadinhos de tapioca vieram na folha de bananeira. O seu também veio na folha de bananeira, né? Também veio. Adorei esse prato aqui de cerâmica. Muito bonito. Olha, eles pensam em tudo. Até o copo aqui veio personalizado com o nome da pousada. Um capricho só. É muito caprichado aqui. Tanto na pousada quanto aqui no restaurante, eles pensam em todos os detalhes. É muito acolhedor isso. Mas vamos comer que é o que importa. Dadinho, 10. A minha polva está maravilhosa. Vou pegar uma polva sua também que eu fiquei com vontade. Eu vou deixar aqui uma análise de viajante. A gente já viajou por vários lugares do Brasil. E aqui na Bahia é onde a gente está sentindo que vem porções mais recheadas. Os pratos de comida vêm maiores. Não é aquelas porçõezinhas michurucas que geralmente você tem que pedir mais de uma para poder matar sua fome. Aqui na Bahia é tudo bem servido. É uma fartura só. Muito obrigada. De nada. Boa noite. Valeu. Obrigada. E ó, já chegou meu ravioli aqui. Já chegou a comida da Fernanda. Não lembro nem o que você pediu. Eu pedi um bobó de palmito. Aí vem arroz e farofa junto. E esse daqui que é o bobó? Esse é o bobó. Olha isso aqui, ó. Tá até borbulhando. E conforme a noite vai caindo, o restaurante acende as luzes aqui e vai dando todo um ar intimista para o lugar. E aí você consegue ver esse azul aqui da praia. E o ravioli que eu pedi de espinafre, ele é verde. Eu achei que ele só era recheado de espinafre. E a massa era daquela cor de macarrão, né? Mas não, ele é verde, ó, personalizado. É, a massa também é de espinafre. O meu bobó tá uma delícia. Olha o tamanho dos palmitos que tem aqui, ó. Uma delícia. É esses palmitos gostosos, né? Que são mais cremosos quando você morde, né? Nossa, claro. Divino isso. Acho que o que eu tô gostando muito aqui da Dreamland é que a gente pode fazer nossas refeições aqui e estão sendo dias muito relaxantes. Aqui é realmente o lugar dos sonhos. E a gente veio aqui nesse deck pra comer a sobremesa de frente pro mar. A melhor hora da refeição é a sobremesa. E sim, ali tem um mar. A gente tá conseguindo ver o mar aqui, dá pra ver as ondas quebrando. Acho que pela câmera não vai dar, mas acredita em mim, ali tem um mar. E a Fernanda tá na companhia do gatinho ali. E eu na companhia dessa taça de açaí, porque tá calor. E como vocês perceberam, é meio difícil gravar à noite. Eu tô gravando aqui com a lanterna do celular pra vocês poderem me enxergar. Então, daqui a pouquinho a gente volta, amanhã de manhã. Pra vocês vai ser um segundo, pra gente vai ser uma noite. Até daqui a pouco. Olha só esse espelho d'água que tá aqui, que incrível. Fica muito legal quando fica a maré baixa, né? Eu gosto, acho que o mar fica bonito, fica diferente. Ó, aqui dá pra reparar que a maré tá baixinha. Tá lá embaixo, ó. E a gente tá aqui onde a água chega. A água chega até ali em cima, ó. É, né? E agora tá baixinha. É muito louca a maré. Gente, hoje é nosso último dia aqui em Maraú. Então, bora tomar aquele café da manhã reforçado. E seguir pro nosso próximo destino. E olha só o cafézão da manhã que a gente tá tomando. Nossa, aqui é um café da manhã completo, né? E o mais legal é que eles têm um monte de opção vegetariana, vegana. E tem um negócio aqui que é muito gostoso. Que chama bolinho de estudante. Que é feito de tapioca e ele é frito. E falaram que é um tipo um quitute aqui típico da região. E é mó gostoso. Ele é crocante por fora e fofinho por dentro, ó. Ele é bem macio. Eu sempre ouvi dizer que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. E antes a gente negligenciava muito o café da manhã. A gente já ia direto pra almoço. A gente acordava, tomava alguma coisa rapidinho e depois só almoçava. E agora eu tô tomando café da manhã todo dia. Eu tô me esbaldando, comendo fruta todo dia. E isso tá me fazendo me sentir bem melhor. Então fica a dica aí. Quem não toma café da manhã, comece a tomar que sua vida vai mudar. Além do café da manhã do buffet, eles também têm um cardápiozinho. Onde tem várias opções que você pode pedir na hora. Como tapioca, panqueca, queijo grelhado, ovos. Aí eles fazem na hora e trazem aqui pra você. Um capricho só. Bem, meus amigos, agora a gente vai pegar o pé de pano. E vamos nos organizar para uma grande expedição que a gente tá planejando. Mas isso é assunto pro próximo vídeo. Eu queria agradecer toda a galera da Dreamland Bungalows que nos recebeu aqui esses dias. Foram dias maravilhosos que nós passamos aqui. A gente vai deixar o link deles na descrição. E se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Se inscreve, deixa o like e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri